Gente, bom dia! É, hoje é um vídeo diferente, como vocês viram aí no título Hoje é um maquifala, então é aquele tipo de vídeo que não é importante a maquiagem Isso significa, basicamente, que é muito mais uma conversa Ó, tô usando, vou usar aqui a maquiagem, sei lá Do que realmente uma coisa, assim, importantíssima Uma maquiagem muito elaborada, não vai ser isso, tá? Eu tinha pedido temas lá no Instagram de... Nossa, hoje tá tudo cagado mesmo, tá? É isso aí, não comei nada, tá bem de manhãzinha Eu tô indo pra um curso, curso de Eldemaruti, ó, água termal Eu sou muito doida, eu espero não me arrepender de fazer esse vídeo antes de ir pra lá Porque eu não quero me atrasar Mas... O que que eu não faço por vocês, né, Brasil? Corrigi aqui a sobrancelha enquanto falo com vocês Pedi uns temas lá no Instagram, Facebook Do que falar nesse primeiro maquifala Pareceram temas não iguais, mas assim, como se eles estivessem no mesmo mundo E eu vi que a maioria dos temas girava em torno de... Tipo assim, como se comportar consigo mesma Relacionamentos, como amar e ser amada, não sei o que Coisas assim que tem muito a ver com a gente, com a mulher Ou com a mulher não, com a gente Tinha... acho que autoestima também, uma coisa assim E aí eu resolvi falar um pouco disso Gente, autoestima é uma coisa que não existe eu ensinar pra vocês sobre ela Sinceramente, é... Principalmente porque eu acredito que autoestima não é uma coisa que... É uma constante na nossa vida, sabe? Eu acho que você precisa, pra ser feliz, entender que a autoestima é igual a felicidade Você não vai ter sempre ela com você Mas você precisa se valorizar os momentos que elas aparecerem na sua vida, sabe? Às vezes a gente tá com autoestima lá em cima Por qualquer motivo Porque realizou um sonho Porque emagreceu o que queria Porque alcançou um trabalho Não sei Quando esses momentos acontecem Eu acho que você precisa reconhecer eles E colocar na cabeça Gente, hoje é um dia diferente Hoje eu alcancei alguma coisa E eu preciso aproveitar esse dia Porque esse dia vai passar, sabe? Ele vai terminar Pode ser que algumas pessoas Não sei, vejam essa minha visão Como alguma coisa pessimista Mas eu não vejo assim Eu acho que é importante que você se conscientize Que as coisas da vida Elas passam Tanto as boas quanto as ruins E que quando a gente se conscientiza disso A gente consegue aproveitar melhor Quando elas chegam Não estou dizendo com isso que é fácil Não é assim Quantas vezes na minha vida Eu tive dias maravilhosos E só percebi isso Quando eles acabaram, sabe? E eu acho que o ser humano tem muito isso Isso é um defeito muito feio da gente É uma coisa assim Meio que a gente nunca aprende, né? As coisas que a gente A gente tem mania de só prestar atenção nas coisas Hoje só de valorizar as coisas Quando elas passam Isso é horrível Vou aqui passar um primer Em todo o rosto E vou passar um hidratante de olhos Da MAC aqui Baixo do olho só Então é muito difícil pra mim Falar de autoestima Difícil não Mas eu acho que é uma coisa muito pessoal É... Autoestima pra algumas pessoas São coisas totalmente diferentes, sabe? É... Acho que a primeira coisa que você precisa Pra ter autoestima É perceber o que que na sua vida Desenvolve a sua autoestima, sabe? Tipo assim Pra mim O que que desperta a minha autoestima? Na minha vida A minha autoestima vem Quando eu estou com a maior parte da minha vida Ajeitada, assim, sabe? Relacionamento Profissional Familiar Amigos Quando tudo isso tá bem... Não perfeito Que nunca tá perfeito Mas quando todas essas coisas estão no lugar Minimamente razoável Eu fico uma pessoa um pouco mais segura Um pouco mais feliz Acho que muita gente é assim Tem gente que a autoestima vem Se emagrecer Tem gente que a autoestima vem Se tiver com um boy novo Não sei Eu acho que a primeira coisa Que a gente tem que prestar atenção é nisso Então se sua autoestima vem de tal coisa Vá atrás daquela coisa Eu acho que o importante também É que a gente não... Não se cobre tanto Eu acho... Olha, eu acho... Não sei se alguém vai me matar aí Mas eu acho cruel De verdade Essa ditadura da felicidade Que algumas pessoas... Que a maioria das pessoas vendem por aí Opa, telefone Vou pegar aqui minha paletinha de corretivos Pra poder fazer a sobrancelha e palpa pra essas coisas Tá Eu acho... O que eu tava falando Que eu acho um pouco cruel Essa ditadura da felicidade Que algumas pessoas passam Como se ser feliz fosse uma obrigação Ai, Isadora O que você quer dizer com isso? Que as pessoas têm que ser tristes? Não, gente Mas as pessoas... Nossa, que linda Mas as pessoas precisam Na minha opinião Parar de ter medo da tristeza Por que eu digo isso? Eu conheço muitas pessoas Mas muitas mesmo Que não se permitem Passar por tristezas Que quando alguma coisa Acontece com elas de ruim Elas não querem ficar tristes Elas não querem sentir aquilo ali De verdade no coração Elas não querem Elas, tipo assim Preferem fingir Que não aconteceu Ou então entra naquele modo de Sobrevivência De, ah, não Já passou, já passou Velho, se não passou Não passou, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu respeito Muito as minhas alegrias Mas respeito mais ainda Minhas tristezas Quem me conhece sabe Que quando eu tô triste Eu tô triste mesmo E eu gosto muito de De encarar a tristeza mesmo De olhar na cara dela E falar Velho, pode vir Porque se você não vier E eu não encarar você A sensação que eu tenho É que você não vai passar Então se pra mim Se existe um conselho Que eu daria pra vocês É esse De não tenham medo De encarar a tristeza de vocês Sabe? Muitas coisas só passam Quando a gente Quando a gente assume Que elas existem mesmo E que a gente encara elas Sabe? Conheço muita gente Que passa por um momento difícil E só pra não ficar triste Pra não encarar aquilo Finge que tá ótimo Que não precisa de ninguém De ajuda de ninguém Daqui a não sei Um mês Um ano A pessoa tá destruída Cheia de traumas Não sabe de onde veio E às vezes veio De uma tristeza mal curada Às vezes não Quase sempre Eu tenho um amigo Ele tem uma frase Que eu acho incrível Que é o que não vira palavra Vira sintoma Ele vai Essa frase pra mim É uma frase de vida agora E é muito isso Assim pra mim Sabe? Essa frase é muito inteligente Da parte dele Porque eu sou uma pessoa Que acredito demais nisso As coisas que a gente não diz Que a gente fica Tudo que a gente guarda pra gente Que a gente internaliza E não bota pra fora Gente, vira doença isso Pode virar doença física Doença psicológica Vira doença Tô aqui com um corretivozinho Laranja Esse é da Criolã Então É Eu acho que todo esse processo Pela palavra É um processo muito importante Eu sempre defendi Que a cura tá na palavra Sempre Toda Todos os males Todos os males Gente, não tem um Que não passe por isso A cura de tudo Absolutamente tudo Tá na palavra Sinceramente Se todo mundo descobrisse O poder De uma conversa Uma conversa honesta De uma conversa Sabe Que verdade Assim A gente ia ter Muito mais facilidade De De resolver as coisas Sabe Por isso que eu falei Em outro vídeo Que eu tenho Muita dificuldade De Lidar com pessoas Que fogem Das relações Sabe Que fogem De uma conversa Que fogem De 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 embates Da vida A gente não tem como Ser perfeito Sempre Vai ter momentos Da nossa vida Que a gente vai precisar Enfrentar algumas pessoas Algumas coisas Que aconteceram E Por que que não enfrenta Qual o problema disso A vida não é Pra ser perfeita Sempre Sabe Corretivo líquido 20 Da Fitly Coisa estranha Ficar falando sério Depois para Então Qual o real problema De você enfrentar Uma pessoa As pessoas acham Que enfrentar É brigar Né Não acho isso Quem é meu amigo Mesmo Íntimo Sabe Que eu sou uma pessoa Que é mais fácil Você se chatear comigo Porque eu tô falando A verdade Do que Por descobrir Que eu não tô sendo honesta Com você Isso não é papinho De ai que perfeitinha Não é isso Eu não sou perfeita Mesmo Inclusive Eu às vezes Mago meus amigos Pelo excesso De Às vezes Às vezes a gente Perde a mão do cuidado Na hora de falar E acaba sendo Meio grosseiro Eu tenho esse defeito É Embora eu ache Que eu já melhorei muito Em relação a isso De verdade Mas As pessoas acham Que embate É estresse Sacou? Que embate É briga Não é isso gente A gente tem que resolver Eu acho assim Quando você Eu entendo muito assim Quando você Se permite Resolver as coisas Com alguém Na conversa Você tá dando Um recado muito claro Pra aquela pessoa Que você se importa Enfim Isso pra mim É o mais importante É uma coisa Que eu levo Pra vida Então quando alguém Tem algum problema Comigo E essa pessoa Vem conversar Comigo E a gente Conversa E a gente Tem a maturidade De resolver aquilo E a gente Não precisa brigar Nem se excluir Isso pra mim É uma mensagem Muito clara De eu me importo Com você Muito clara E quando eu faço Isso com alguém O que tá por trás Da minha ação É isso E eu me importo Com você Então as vezes Você tá brigado Com alguém Porque os dois Estão nessa coisa De ai eu não vou falar Eu não vou fazer isso Eu não vou fazer aquilo Enquanto passa E as coisas Vão acontecendo E as coisas Saem do seu Do seu controle Sabe Na verdade As coisas nunca Estão no nosso controle E a gente tem Essa falsa impressão De que estão Que a gente tem Todo o tempo do mundo Que a gente pode fazer Tudo toda hora Não é assim Sabe Essa tragédia De Chapecó Me ensinou muito isso Eu sou uma pessoa Que sempre falei Pra todas as minhas amigas Pra todo mundo Do meu convívio Gente Não é pra evitar briga A gente pode brigar Quando alguma coisa incomoda A gente é pra brigar mesmo Mas Não é isso As brigas Não tem que ser estendidas Gente Quando a gente gosta de alguém A gente briga com essa pessoa Tudo bem Essas coisas acontecem Não é pra também Se cobrar A ter um relacionamento Perfeito Não é isso É de se pensar Que a vida Não é nem que ela Passa rápido Porque tem algumas vidas Que não passam rápido Que pessoas que duram mais Mais Ninguém avisa Quando vai embora Desse mundo Sabe E o meu maior medo Nessa vida É perder alguém Ou ir embora Com alguma mágoa tendência Peraí que eu vou Terminar a pele Porque já tô vendo Que esse vídeo tá enorme E volto aqui Pra gente só finalizar Tá amor Não sei fazer maquia e fala Tem que treinar Pronto Já voltei aqui com o cílio Porque eu sabia que ia demorar Eu sei que esse vídeo já tá longo Pô, porque aqui fala Que eu falo demais Deve tá, minha filha Ó No dislike Já colhi o cílio Já fiz o contorno Apliquei o batom Cecília De pausa para feministas E resolvi pegar Minha paletinha da Bittarra E vou pegar essa corzinha Assim aqui Só vou usar ela Quero fazer só uma make iluminada Tipo, nada demais mesmo Tá, gente? Porque é de manhã, né? Mas tem que fechar Porque é ela Gente Eu, na verdade, espero Eu já nem lembro mais O que eu tava falando Aonde eu estava no assunto Sabe? Mas eu espero que eu tenha Que tenha ficado clara A minha ideia, assim De mundo O que eu penso Como eu acho que deve ser as coisas Porque Eu acho que na maioria das vezes Nós mesmas Nós mesmos Complica as relações Falta de atitude E a gente coloca a culpa Sempre no outro, né? Nunca é nossa culpa Nunca é nossa culpa Eu acho que às vezes Quando a gente fala assim Ah, pode ser que seja a minha culpa E a gente consegue fazer Um trabalho de voltar De ver o que aconteceu Sabe? Assim É tipo isso Eu acho que antes de você dizer Que é a culpa do outro Você precisa descartar Todas as possibilidades Da culpa ser sua E a gente só descarta Essas possibilidades Conversando Entendeu? Seja com o outro Ou com nós mesmas Sendo honestas Olhando pra nossa O que a gente tá pensando O que eu fiz O que aconteceu? Tipo, sabe? Ser honesta com você mesma É difícil? Mas é Pode Tô passando Tô passando uma sombrinha marrom Aqui Só pra dar uma Definição Pra ficarmos prontas E é isso Agora eu vou tomar banho Vou me arrumar assim E eu faço a maquiagem Antes do banho Gente Coisa maluquíssima Vou me arrumar de vez agora Vou pro meu curso E eu espero muito que vocês Tenham entendido a minha mensagem Não sei Maquia e fala é meio assim, né? Eu nunca fiz maquia e fala Esse é meu primeiro E eu acho que é muito assim Vai saindo Vai saindo É como se a gente estivesse conversando Com uma amiga Tá? Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Um beijo Fique com Deus E até o próximo Tchau